Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma terça-feira o Senhor nos reúne para ouvirmos a sua palavra e meditarmos o seu Santo Evangelho. Esta palavra que nos coloca diante do seu grande amor e do seu grande desejo de ver o nosso coração transformado a partir da sua palavra. Hoje o Evangelho nos coloca diante de Jesus que cura o endemoniado mudo. Diante do evidente prodígio, os fariseus começam a caluniar Jesus. Mas por que fazem isso os fariseus? Porque as pessoas começam a dizer que nunca tinham visto algo semelhante em Israel. Isso significava o que? Que as pessoas estavam dizendo que Jesus era o maior de todos aqueles que já existiram e todos aqueles que existiam e também iriam existir. Então os fariseus ficaram com muito ciúme e inveja e por isso caluniaram o Senhor. Dizendo o maior absurdo de todos que era por causa do príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Queridos irmãos e irmãs, isso nos leva muito a refletir sobre a nossa vida. Aqueles fariseus se deixaram levar pela inveja e ciúme e por isso caluniaram. Quantas vezes nós vemos isso presente ainda nos dias de hoje. As pessoas sentem inveja, ciúmes umas das outras e começam a denegri-las para que elas possam não serem consideradas como aquilo que é evidente, aquilo que elas merecem ser evidenciadas. E por isso às vezes pecamos. Pecamos porque destruímos a vida das pessoas por aquilo que nós falamos. Pela fofoca, pelas coisas que nós inventamos das pessoas para que elas sejam denegridas. Isso nos coloca diante do Senhor e nos coloca diante de uma realidade que nós precisamos de conversão. Precisamos pedir perdão ao Senhor por todas essas coisas que ainda acontecem no mundo de hoje. A segunda parte do Evangelho nos mostra Jesus que tem compaixão da multidão. Mas ele tem compaixão da multidão por quê? Porque eles parecem ovelhas sem pastor, porque os pastores estavam preocupados com a sua própria imagem, preocupados com aquilo que falavam de Jesus e não se preocupavam com aquilo que deveriam preocupar-se, com o povo de Deus, com aqueles que necessitavam ouvir a palavra do Senhor. E Jesus se compadece e ele percebe que diante da grande multidão, poucos são aqueles que se colocam a serviço. E por isso ele nos recomenda pedir ao Pai que envie novas vocações, que envie novos operários para trabalhar na Messe. Queridos irmãos e irmãs, essa também é uma chamada de atenção para nós. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, com as nossas dores, com os nossos problemas, com aquilo que nós precisamos fazer e não nos colocamos à disposição do Senhor para poder anunciar a sua palavra. E quantas e quantas pessoas no mundo inteiro precisam ouvir a palavra e não ouvem porque nós nos fechamos. Nós que conhecemos a palavra, nos fechamos no nosso egoísmo, nos fechamos nas nossas necessidades e não nos abrimos aos nossos irmãos. Que o Senhor possa nos dar a graça de abrirmos as necessidades dos nossos irmãos e irmãs e assim experimentarmos a sua misericórdia e nos colocarmos a serviço, e nos colocarmos evangelizando, levando a boa nova de Deus a todas as pessoas que precisam. E certamente as pessoas carentes desse anúncio irão abrir o seu coração para acolher o Senhor em suas vidas. E também não esqueçamos de pedir, Senhor envie novos operários. Eis-me aqui Senhor, envia-me, envia-me anunciar a tua palavra. Que no dia de hoje você possa parar e pensar, o que eu posso fazer para poder evangelizar? O que eu posso fazer para levar a palavra de Deus às pessoas? E para que elas possam conhecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Lembremos das palavras de São Francisco de Assis, que quando enviava os seus frados para pregar, dizia, E de evangelizar, se precisar, fale. Se precisar, fale. E o que significa? Nós primeiro evangelizamos com a nossa vida e depois com a nossa boca. Se a nossa vida estiver coerente com a nossa boca, a nossa boca com a nossa vida, certamente muitas pessoas irão querer seguir Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia. Deixa nos comentários aquilo que você pensou em fazer hoje para levar a palavra de Deus às pessoas. Amém. 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 Amém.